Olha, casar com alguém que já teve relacionamentos antes de conhecer a você, é como pedir boleia. A sua preocupação deve ser, a partir daquele lugar onde você apanha a boleia, andar bem até chegar ao destino. Não faça perguntas que podem fazer com que o dono do carro lhe mande deixar antes de chegar onde você gostaria de chegar. É que a maior parte dos divórcios começa com perguntas desnecessárias. Allah diz no Corão, Não perguntem sobre coisas que se vos forem mostradas, vocês não vão gostar. O que você espera, caso a pessoa seja sincera e diga a você que, olha, eu tive uns dois atrás, Mas esse primeiro, subhanallah, eu gostava muito dele, eu amei muito. Mano, esse não é inteiro, esse. Gostou da pessoa, casou com ela. Mano, mana, preocupe-se com o presente e o futuro. O passado muitas vezes não ajuda. Era apenas um conselho. Espero que você faça dele um espelho. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL